Está rolando no mundo dos games mais um evento, a PAX West e lá tem obviamente a Ubisoft, na Ubisoft que está presente, a Ubisoft fez uma stream para trazer algumas novidades, mudanças do jogo e para trazer uma novidade sobre o recoil das armas. Você deve estar se perguntando o que é o recoil, o recoil é o coice da arma Rainbow Six Siege, acho que essa é a tradução mais correta. Por isso que quando você atira, pensa que a arma faz tipo, pá, pá, ela vai para trás, então ela tem aquele impacto e isso mexe na mira, por isso que não vão todos os tiros no mesmo lugar, quando você atira o tiro vai todo assim, perdidão. Enfim, a Ubisoft falou que ia anunciar novidades para o recoil das armas e aí eles já falaram o que vai acontecer, já era o que todo mundo previa, mas só para vocês entenderem o atual cenário. Hoje, o recoil do Rainbow Six, ele é randômico, né, então apesar de normalmente ele seguir o padrão da arma ir para cima, né, você até pode colocar as coisas para ela ir menos para cima e tal, ele vai para cima e todo tortinho, né, ele não necessariamente faz um desenho fixo, tá, então ele, por exemplo, você atira, ele vai dar o recoil, a arma vai subir, às vezes ela sobe para a direita, às vezes ela sobe para a esquerda e aí o seu, o que você tenta é puxar o seu mouse na direção contrária do recoil e manter a sua mirinha ali o mais na região da cabeça possível, para que alguma hora a bala pegue na cabeça do seu adversário. Normalmente o primeiro tiro é o mais importante, por isso que os profissionais, normalmente até tem muito profissional que brinca de jogar no single fire, né, eles apertam bem, colocam uma balita, dá uma balita na cara, matou o cara, então enfim, esse é o padrão hoje do Rainbow, é o recoil randômico. E aí a atualização de recoil que eles estão fazendo é muito pelo contrário, agora o recoil ser padrão, tá, então não é que todas as armas não tenham os mesmos de recoil, não, cada arma vai ter um recoil, mas esse recoil vai ser físico, esse coice vai ser fixo, vai ser padrão, vai ser sempre o mesmo movimento. Então, você pode treinar para aperfeiçoar o recoil de cada arma e aprender qual desenho você vai fazer, tá, eu sei que explicando fica meio complicado, então eu preparei alguns exemplos, né, então eu vou colocar aí o exemplo do Rainbow Six, vocês vão observar que todas as vezes que você atira, eu não estava fazendo nada aí, eu apertei a mira, tá, inclusive a minha mira nem estava de segurar, eu só cliquei e soltei, apertei o botão de tiro e segurei e deixei o recoil desenhar na parede. E vocês vão ver que o recoil do Rainbow Six tem hora que ele vai para a direita, tem hora que ele vai para a esquerda. Bom, para te falar como é que vai ficar, o recoil vai ser para o mesmo lugar, e aí vai entrar o exemplo de Counter Strike, que eu fiz a mesma coisa, né, só que ele não tem um ADS, né, a maioria das armas, mas eu até fiz questão de usar a mesma arma da Twitch, né, a Famas, e aí eu disparei sem controlar o recoil nem nada, e vocês vão perceber o padrão de movimento que as balas do CS tem. Inclusive no CS, esse mapa que eu fiz teste, ele é um treino de recoil, porque você consegue pegar a arma e tem um padrão ali num painelzinho superior que mostra exatamente o desenho que você tem que fazer para que os tiros vão sempre na mesma região. Não é fixo, não é travado do jeito que parece ser, tem um pouco de movimento, até porque o movimento do personagem no CS influencia e tal, mas já dá para vocês terem uma noção de toda a diferença que vai fazer no jogo. Olha, se é melhor ou se é pior, eu não sei, então eu vou deixar para que vocês avaliem. Eu particularmente gosto do sistema de recoil do CS, o que eles estão argumentando, a Obsoft argumenta que ele vai ficar muito melhor competitivamente falando, grande parte da comunidade já aceitou, já viu isso de maneira positiva, eu vou ser honesto que eu também gosto, eu acho que isso profissionaliza mais ainda o jogo, então fixa mais as pessoas em cada classe, em cada arma também, o que é bem legal. O recoil da Ashe, por exemplo, é um recoil que até hoje é, para mim, o mais complicado de entender, então eu acho que a gente ter um padrão de recoil vai simplesmente aumentar o nível da gameplay. Inclusive, se mais pessoas comprarem essa ideia, é possível, quem sabe, que a gente até tem um terceiro ano de Rainbow Six, porque a parada realmente está se desenvolvendo para um nível competitivo bem legal, né? Se não tiveram os finais aí, foram todas muito bem assistidas, então realmente eu acho que o crescimento do jogo está sendo muito positivo para quem gosta do jogo. E esse tipo de melhoria é baseado principalmente no feedback da comunidade, em deixar o jogo mais profissional e mais competitivo. Eu quero saber a sua opinião. Gosta, não gosta? E foi jogar uma pulguinha na orelha aí da galera. Todo mundo sempre coloca, né? Hoje em dia nem tanto, mas sempre colocavam Rainbow, COD e Battlefield. Sendo que eu sempre falei que eu acho que o Rainbow sempre vem mirando no CS. Mas vamos ver o que vai acontecer. Deixe aí nos comentários suas sugestões. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um beijinho e tchau!